E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui, na parte, fazendo uns vídeos de boelas, é, mais sobre academia É por isso que você tá sem camisa então, Patrick Só porque você vai falar de academia, você tem que fazer sem camisa Ah, meu Deus, sem camisa eu não assisto Calma galera, tem que a gente que assiste sim Então, novamente pras pessoas que assistem mesmo sem camisa, tá aqui mais um vídeo Galera, vocês já pensaram em alguns tipos de exercícios? Pros homens, vamos lá focar pros homens Depois um pouco de exercícios pra focar pras mulheres Pouco não, a mesma quantidade pros dois, pra ser igualitária É, bem, aqui é um vídeo totalmente inclusivo A gente inclui todo mundo, tá Vamos começar pelas mulheres, é claro, dando preferência pra elas Tá, beleza Galera, quais são os exercícios que focam na panturrilha? Panturrilha não, na bunda É, muita gente vai pra academia, vai lá arrastado Nem quer ir lá, vai emburrada, então vai Galera, vamos ver então Que pega a bunda Agachamento, é um deles Pega, pega Tem um outro lá Que você prende a parte de cima aqui E a parte da barriga Vai passar uma cinta na sua barriga assim E você tá travada assim E sua perna tá lá pra frente É como se fosse um O... Sabe? O exorcista que vai lá Vira de ponta cabeça assim Que eu esqueci o nome E faz Mas em vez de colocar a mão lá Você tá sendo sustentado pela parte de cima aqui Do corpo E a perna tá sustentando Então você vai passar uma faixa aqui no seu abdômen E vai levantar pra cima e pra baixo Que lá pega a lombar, galera Pega, mas pega a bunda também É, tanto é que é um aparelho novo nas academias Então, você quer ganhar a bunda, mulher ou homem Vai lá e faz lá Aquele, tá? Agachamento já falei E pra ganhar a perna Aquela parte lá que você senta de peito pra baixo E puxa pra cima Esqueci o nome Tem tantos anos na academia Não sei o nome de cabeça Calma, galera Mas é aquele que você peita Coloca o peito pra baixo Fica com a bunda pra cima E puxa sua perna lá assim, ó Uh, uh, uh E puxa a perna assim É, bem no tornozinho do equipamento Aquele é bom também Pra caramba O que mais tem? Tem aquele outro que é o chamado Não sei se é agachamento Não sei se é isso Como você pode falar um vídeo Que você não sabe os nomes Pra ficar, beleza Mas é aquele lá Que você faz o agachamento Com a barra aqui em cima também Só que uma perna vai pra frente A outra vai pra trás E você faz o agachamento descendo assim Também pega E aquele do coice Aquele que você amarra Uma faixa aqui no seu tornozelo Sabe? Uma cinta no seu tornozelo Trava ali Depois você coloca na argolinha ali Do equipamento E vai dar aquele chamado coice É, você vai jogar sua perna lá pra trás Uh, uh Vai pegando diretamente no glúteo Então já falei todos pras mulheres Agora deixa eu falar pros homens Aqueles que desenvolvem a testosterona, galera Que dão uma reativada na sua vontade É, nossa testosterona Sei lá a substância que é Mas que ajuda muito no homem que tá meio caidão Agachamento Passa, agachamento Passa, agachamento Beleza Agora aquele outro Leg press também Você senta com a máquina e empurra Pra lá, pra cá Você senta assim, ó Como se fosse num carrinho Que tá subindo a montanha russa Sentou lá Daí colocou o pé na trava aqui Colocou os pesão do lado assim E empurra Aí você vê um monte de gente fazendo Com mais de 130 quilos Ele zera praticamente a máquina E daí deixa os outros sem Sem equipamento É, sem peso pra usar E daí você fica com aquela cara de bunda Uh, uh Cara usou tudo Não deixa nenhum equipamento pra mim Mas isso é vídeo pra outro Beleza Esse também, galera Importante Fazer lá Também tem a extensora E o que mais? A extensora é importante pra terra É, é pra terra Bom, vou ter que ser Não vai falar nada pra cima Eu não vou falar nada pra cima Porque vocês já estão bem malhadinhos Na parte de cima E a parte de baixo Não estão fazendo nada E daí ficam igual um sabirila E se não sabe o que é um sabirila É só buscar no canal O que é um sabirila Busca lá na lupinha Lá vocês vão descobrir O que é um sabirila Eu vou tirar esse vídeo aqui Deixa o gostei O que é que eu fale mais sobre esse assunto Ou sobre aquele outro assunto Ou sobre esse assunto Deixa o comentário Se não é no canal Não custa nada, galera Dá um focinho Quando tiver no vídeo O YouTube vai lá e te avisa Até mais Até mais Até mais